A derrota do Internacional por 3 a 0 contra o Palmeiras aqui em São Paulo ainda repercute e vai seguir repercutindo no bastidor. Eu vou trazer mais detalhes sobre o clima de melancolia e abatimento de importantes dirigentes e da equipe e também, obviamente, do técnico Eduardo Cudê. A promessa que ele fez para o presidente Alessandro Barcelos nos bastidores, imagens de como foi a saída da delegação e esse clima melancólico e de fim de festa nessa reta final de temporada do Internacional. A grande preocupação com o Ener Valência, que pode ter tido uma lesão grave. E mais bastidores e detalhes do vestiário do Inter após a derrota acachapante por 3 a 0 contra o Palmeiras. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo a gente vai falar muito do que foi o vestiário e o bastidor do Inter após a derrota por 3 a 0 contra o Palmeiras. É verdade que uma parte importante da torcida do Inter comemorou, prejudica o maior rival, o Grêmio, que entra em campo aí neste domingo. Mas ainda assim, uma derrota muito dura pela forma com que aconteceu para o Palmeiras. Tem muitas preocupações no Departamento Médico, principalmente Arangues e Ener Valência. O que foi conversado entre Eduardo Cudê e o presidente Alessandro Barcelos. O vestiário do Inter que foi de fala forte. Tudo isso com mais detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código Dias para tu ganhar 20% de freebet lá em KTO.com. Tá certo, pessoal? Aqui ó, peitinha da KTO, peita KTO.com. Bom, pessoal, a gente tem que falar ainda mais bastidores e detalhes do que a gente viu na Arena Barueri. Estive em Barueri pela Rádio Bandeirantes e vi muitos detalhes importantes para relatar aqui no canal, nesse vídeo para vocês, dos bastidores a partir da derrota dura. Goleado, um chocolate, o Inter foi amassado pelo Palmeiras, a derrota por 3x0 aqui em São Paulo na Arena Barueri. E tem alguns detalhes para trazer para vocês. Eu quero começar aqui trazendo as explicações do técnico Eduardo Cudê em relação à partida. Ele destacou que a diferença entre os dois times na partida foi claramente na efetividade e na contundência dentro do primeiro tempo. Porque o Inter teve chances e teve duas com o Alan Patrick, uma ele furou em bola dentro da pequena área e a outra, o Everton, dentro da grande área fez uma defesaça cara a cara. E ele destacou que o Inter também teve as chances, mas que quando o Palmeiras teve, abriu o marcador com o Zé Rafael e o Inter não converteu as chances. Que no segundo tempo o Inter até começou bem, só que o segundo gol do Palmeiras, o gol do Hendrik, que vem de um erro de uma jogada de saída de bola do Johnny, a roubada de bola do Veiga, muito espaço para o Hendrik e o Cudê destacou que ali foi um erro completo da equipe e que depois se atrelou ao cansaço e aí o Inter não conseguiu mais jogar e perdeu da forma que perdeu. Ele disse que o mais preocupante ainda do resultado e da atuação foi de perder jogadores. Que ele está preocupado com algumas questões. Do Charles Arangues, que pediu a troca no intervalo, ele sai para a entrada do Romulo. Do Maurício, do Johnny e do Ener Valencia, que também sentiram. E ele disse que ainda poderia fazer outras trocas para tentar mudar o jogo, só que ele viu que o time estava cansado, os jogadores sentindo, e ali já não tinha mais o que fazer. Até sobre isso, tá? O Arangues teve um desgaste físico, mas ainda vai ser reavaliado em Porto Alegre. O Dalbert sentiu a parte de trás do joelho, um músculo da parte de trás do joelho. Esse preocupa saiu também ao longo do segundo tempo. E o Ener Valencia sentiu a coxa direita, sozinho, fisgada, correndo. Essa é uma situação que preocupa e muito internacional em relação ao seu craque equatoriano, Ener Valencia. Os três jogadores, todo o grupo, claro, vai ser reavaliado, mas esses três vão ter uma tensão maior, porque saíram do jogo sentindo e sentindo bastante. Bom, o Cudê ainda destacou que, obviamente, era um jogo muito difícil contra o Palmeiras, que está brigando lá em cima, ao contrário do Inter. Que a diferença esteve principalmente nas áreas, no fato do Palmeiras ter convertido. Mas ele disse que o Inter teve todo dia para se preparar. Que tem um jogo agora em casa, depois da data FIFA, que vai ser contra o Bragantino, que vai ser importante para ganhar. Ele disse que, tendo quatro, cinco jogos pela frente, tudo erro, obviamente, incomoda. Faltando tão pouco para terminar o campeonato brasileiro. Mas que o grupo estava fisicamente morto. Que foram sete, oito rodadas seguidas depois da data FIFA, jogando a cada três dias. É uma reclamação que o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, também teve. E ele disse que a verdade é que o Inter enfrentou um rival que não perdoa esse tipo de situação, que é o Palmeiras, justamente, do Abel Ferreira. O Cudê voltou a destacar o fato de que tudo que está acontecendo no Campeonato Brasileiro também tem consequência e ligação com o que foi a dedicação do Inter dentro da Copa. Como ele chama a Copa Libertadores, que o Inter foi eliminado na semifinal para o Fluminense. Ele disse que, vamos jogar toda a Copa, mas não sei se vai ser difícil esse final. Mas se não der, se não der a Copa, vai ser difícil esse final. Ele disse que isso foi conversado entre ele e o presidente Alessandro Barcelos. Ele disse, falei com o presidente isso, que é meu amigo. Quando ele veio me buscar, as cabeças que vão figurar, vão estar aí a prêmio, todo mundo olhando e pedindo, são a dele e a minha. E o Cudê destacou que era muito difícil, porque deu tudo que tinha na Libertadores e depois termina o Campeonato Brasileiro, claro, já mais desgastado fisicamente por ter dado tudo ali na frente, mentalmente, psicologicamente também é mais complicado e que era algo que naturalmente aconteceria. O Cudê celebrou também o fato de agora ter uma data FIFA. Ele disse que vai ser importante para os jogadores descansarem, que eles estão muito cansados, exaustos fisicamente e que dá para esperar um Inter no dia 26 na retomada da data FIFA contra o Bragantino no Mirail, completamente diferente em postura e também na forma de jogar. E ele disse que, para mostrar esse futebol que o Inter mostrou e encantou, principalmente na Libertadores, o Inter estava jogando a cada sete dias com o time titular, porque botava o time titular na Libertadores e o reserva no Brasileirão. Depois do titular na Libertadores, quase sete dias depois. Ele disse que foi dessa forma que deu certo. Ele disse que quando chegou, não era possível. Quando joga a cada três dias, é muito difícil e que não é fácil dar essa volta por cima e que queria dar essa volta futebolisticamente, sustentando a cada três dias, mas que é muito difícil. Bom, essas as explicações do técnico Eduardo Cudê, porque na zona mista, ninguém falou. Dos dirigentes do Inter, também ninguém falou. E eu estava na entrevista coletiva, fui o primeiro a questionar o técnico Eduardo Cudê depois da derrota por 3x0 contra o Palmeiras. E estavam lá o vice de futebol, o Felipe Becker, o diretor de futebol, o José Olavo Bisol, e o presidente, o Alessandro Barcelos. Todos com um semblante mais cabisbaixo, mais abatidos, de fato, melancólico, de fim de festa. Fim de temporada, que é o que o Inter está vivendo. E esse era o clima que se percebia na sala de coletivas, não só nas falas do Cudê, mas também das pessoas importantes do futebol do Inter, nesse contexto que ali estavam. Citei o presidente, o vice de futebol, e o diretor de futebol também. Desde o apito final, quando termina o jogo, o Vitão é o primeiro que se ajoelha no gramado, o Igor Gomes, depois o Pedro Henrique e o Luiz Adriano, que terminaram o jogo também como titulares, todos com a mão na cintura, olhando para os lados, enfim. Foi um vestiário do Inter muito cabisbaixo, e que sentiu muito, não só a derrota por si só, mas a forma da derrota, os 3x0, um placar elástico, com o Inter não jogando muito bem, e obviamente o Palmeiras é melhor que o Internacional. Eu falei, inclusive, fiz um vídeo pós-jogo direto do gramado da Arena Barueri, analisando, trazendo a minha análise do jogo. Recomendo que vocês assistam também e deixem suas opiniões lá nos comentários. Bom, vocês estão vendo aí as imagens, na zona mista todo mundo passou reto pela imprensa, ninguém conversou, o Internacional passou rapidamente, até porque já voltou na madrugada. Na madrugada agora, de sábado para esse domingo, a delegação toda já voltou para Porto Alegre, vai ter uma folga nesse início de data FIFA, reapresentação somente na quinta-feira à tarde, no CT Parque Gigante. Então, folga domingo, folga segunda, terça e quarta. Quatro dias de folga para o grupo de jogadores do Internacional, depois dessa derrota por 3x0, muito doída. O que eu sei é que teve uma conversa forte no vestiário, a conversa foi num tom de cobrança forte, mas que sim, também me confirmaram que, apesar da conversa forte, teve esse tom de fim de festa também, que a gente viu no gramado, que a gente viu nesse bastidor e ambiente do Internacional após essa derrota contra o Palmeiras. Tá certo, pessoal? O que você está achando de tudo isso? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.